Ela quer que eu compre a planta, eu quero as minhas joias E eu sei que você adora, ela me engana, diz que ama Eu não caio nesse jogo, ela me deixa louco Mesmo fazendo pouco, eu caio nesse jogo, não Finge que eu sou teu marido, ainda vem viver comigo Te apresento o paraíso, a noite é só perigo Você enchendo Você enchendo Fala, quem que te apruma, no sofá da sala Me diz como eu, ninguém te trata Ela quer assaltar, ela já dá pra dar Ela quer que eu compre a planta, eu quero as minhas joias E eu sei que você adora, ela me engana, diz que ama Eu não caio nesse jogo, ela me deixa louco Mesmo fazendo pouco, eu caio nesse jogo, não Ela quer que eu compre a planta, eu quero as minhas joias E eu sei que você adora, ela me engana, diz que ama Eu não caio nesse jogo, ela me deixa louco Mesmo fazendo pouco, eu caio nesse jogo, não Finge que eu sou teu marido, ainda vem viver comigo Te apresento o paraíso, a noite é só perigo Você enchendo Você enchendo Fala, quem que te apruma, no sofá da sala Me diz como eu, ninguém te trata Ela quer assaltar, ela já dá pra dar Ela quer que eu compre a planta, eu quero as minhas joias E eu sei que você adora, ela me engana, diz que ama Eu não caio nesse jogo, ela me deixa louco Mesmo fazendo pouco, eu caio nesse jogo, não Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto